Vou começar com uma pedra Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito Os meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das vezes Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das vezes Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito Os meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das vezes Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das vezes Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chamem pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chamem pensamento Você sabe eu vou agora Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Eu vou agora Obrigado.